Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô bem. Bom, no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês o meu álbum de formatura de colação de grau em direito, tá? Eu espero muito que vocês gostem, quis muito compartilhar com vocês esses momentos que eu vivi aqui, tá? Então é isso, se você gosta de vídeos como esse, por favor, pra me ajudar, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho que são as notificações. Sempre que eu postar alguma novidade daqui, você recebe daí. É isso, bora pro vídeo. Bom, gente, então vamos lá, tá? Este aqui é o álbum. Eu já vou mostrar aqui pra vocês também, depois que eu terminar. Bom, aqui, a única coisa que eu achei mais ou menos foi que, pra tirar essas fotos daqui, eu vou dar um trabalhão pra caramba aqui, ó. Porque esse aqui não sai com facilidade, enfim. Vai ficar meio desengonçado quando eu tentar tirar, mas tudo bem. E a primeira foto, eles colocaram esse efeito aqui, dá pra ver, ó, que eu achei a coisa mais linda, gostei mesmo, identificando o curso aqui, né? E aí, ó, começa as fotos. Eu gosto muito desse efeito embaçado e tudo mais. Tem algumas fotos que eu tiraria do meu álbum, sim, que eu não gostei tanto, mas no final você acaba gostando, porque o trabalho tá bem bonito. Então, eles colocaram algumas fotos preto e branco, com essa moldurazinha aqui do lado, é, colorida, né? Eu não gostei dessa, por exemplo, tá vendo? No pé saiu meio, sei lá, desengonçado. Eu acho que teria outros cliques melhores, por exemplo, que eu gostaria mais, né? Aqui tá eu, meu pai, minha mãe, meu boy e eu, minha amiga e eu. Eu gostei bastante da qualidade das fotos, da proporção das fotos, olha só, amei essa foto sentada aqui, tá vendo? Minha chane, poderosíssima. Essa também saiu bem bonita, bem iluminada. Só que aquele álbum, assim, sabe? Quanto mais você passa, vai ficando mais bonito. Que nem essa daqui, foi bem na passarela, onde eu estava passando pra sentar lá nos lugares, né, que tinha. E aqui, ó, avistei a placa que a minha amiga fez pra mim, que mais pra frente, vocês vão ver que placa que foi essa. Aqui, gente, é um robô gigante que tinha lá soltando fumaça, né, gente? E aí, eu dei um toquinho no robô e pegaram esse momento. Aqui, ó, achei bem bonito, já estava sentada lá e eu tô com a Beca, né, com esse chapéuzinho que eu esqueço o nome. Eu achei, assim, bem bonita essa foto. Aqui, eu tava mostrando a língua, não sei porquê, pra quem, mas eu tava mostrando a língua. Eu não tô só com a boca aberta, isso aqui é a minha língua, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem melhor. Deu? Essa é a minha língua, aqui eu tava batendo palma também, não sei pra quem. Aqui foi o momento, acho que, do hino nacional. Todo mundo tá com a mãozinha no peito, mãozinha pra trás, assim, acredito que seja do hino nacional. E colocaram essa foto aqui, que aumenta mais ainda a minha certeza, né, que foi na hora do hino. Aí, aqui, gente, ó, do juramento que nós fizemos. Cada profissão tem o seu juramento, né? Bom, aqui se confirma que era o juramento, né, mãozinha, tudo mais. Bom, aqui é a parte da cerimônia também que eles colocaram. Essa foto que eu achei muito bonita. Queria ela em colorido, não em preto e branco, porque eu achei ela bem bonita mesmo. Aqui o momento do próprio diploma, ó. E o mais legal é que esse professor aqui foi o primeiro professor que entrou na sala de aula do primeiro dia, matéria de constitucional. É o Paleandro, que é juiz federal. E foi o último professor, né, que me deu o diploma lá em mãos. Eu achei, assim, muito legal o certificado. No caso, que o diploma você pega depois da faculdade, né? Aqui o momento da entrega, muito feliz, gente, porque olha as lutas que a gente tem na vida. Aqui foi fingindo eu estar escrevendo alguma coisa. Aqui o momento depois de fingir que eu estava escrevendo alguma coisa. Aqui, poderosíssima essa foto que está escrita aqui. Não pare até se orgulhar de você. Eu achei essa foto, assim, sensacional, que mostrou a minha tatuagem de coroa, a maquiagem, mostrou tudo lindo, sabe? Eu amei. Aqui é um super canudo que você coloca o seu certificado, né? Que você até ganha no dia lá. Opa. E aí eu tirei uma foto com esse super canudão aí. Aí é aqui o momento que a gente joga chapéu, que eu esqueço, é capelo, lapelo, ai, não sei, a gente joga esses chapéuzinhos, foi bem legal. Eu não apareci muito aqui, mas eu sei que eu estava por aqui, ó. Aqui eu amei essas fotos dessas páginas aqui. Essa é a minha amiga se abraçando. Achei linda que eles capturaram esse momento. Aqui todos os meus convidados, né? Todo mundo. E a plaquinha que a minha amiga fez, que é o seguinte. Tepe, que é o apelido que ela me chama, né? Que o seu sucesso seja do tamanho dos seus peitos. Porque eu tenho um peitão grande, né? Bússum grande. Daí ela fez. Essa foto, gente. Maravilhosa. Eu amei. Ainda bem que eu coloquei as pernas bem assim, sabe? Bem rainha mesmo, folgada. Que ficou lindo o efeito. Ficou bem legal. Ficou bem do jeito que eu queria mesmo. Aí aqui, mais uma vez foto deitada. Essa foto também é uma das minhas, sim, preferidas. Porque pegou bem minha maquiagem, meu anel de formatura, meu colar. Meu cabelo ficou legal. Eu, assim, fiquei apaixonada. Ficou o detalhe da trança. Eu fiquei, assim, muito, muito feliz. De verdade. Essa foto também eu achei maravilhosa. Porque aproximando, ó, vai ficar o anel da ring light aí pra vocês. Não vai dar muito pra ver. Mas a minha cor pegou todas as colorações da maquiagem certinho. Não teve tanto efeito que estragou a foto, sabe? Ficou lindo. Aqui são as minhas amigas mesmo. Meu grupinho na sala. Ainda faltou gente, é claro. Mas a foto em si saiu muito bonita. Eu adorei. Essa aqui é a colega de classe também. Eu amei também a forma com que eu saí aqui. Ficou linda, linda. Porque tem foto que tira com mais pessoas. Que você não se sente bonita e você tem que ficar. Porque tem você, né? Digamos assim. Aqui eu gostei também bastante dessa foto. Mas eu gostaria dela colorida. Não gostaria de preto e branco. Mas ficou bonito de qualquer forma. Eu gostei bastante. Essa é a minha foto preferida. Não do abo todo, mas a que saiu os meus pais. Porque eu achei que o enquadramento ficou bonito. Opa! O enquadramento ficou bonito. O nosso sorriso ficou bonito. O rosto saudável, sabe assim? Ficou harmoniosa a foto. Então eu achei bem bonita. E com certeza essa foto aqui vai ter um cantinho bem legal aqui. No meu quarto. Essa também saiu bem legal. A única coisa que eu não gosto é esse aqui, gente. Fiquei sem braço. Tão vendo? Porque eles dividiram a folha. Aí, ó. Tão vendo? Mas tudo bem. Eu gostei bastante. Bastante mesmo dessa foto. Aqui tá escrito família, minha base, meu alicete. Essas duas fotos também amei. O meu pai aqui, a minha amiga aqui. Ficou linda essas fotos também. Quero principalmente essa daqui revelar, deixar no cantinho. Vai ficar lindo. Essa aqui, que é a turma toda, num dia que teve sessão de foto na faculdade. E a única coisa que eu não gosto é esse aqui, ó. Separando umas. Fazer o quê? Que a gente levou os balões e tudo mais. Essas são as minhas fotos preferidas. Gente, olha que lindo que saiu essas duas fotos. Eu fiquei apaixonada. Achei maravilhosa. Não vou negar. Mais uma da turma toda. Essa foto foi tirada com o drone. Então, ela teve um ângulo diferente. E a última foto. Agora, eu vou mostrar pra vocês aonde eu guardo o que é realmente, né? Gente, desculpa a bagunça ali. Não ia comentar, mas já que apareceu, entendeu? Tem um cobertor ali, velho. Tem um... Velho não, que é lindo também. Tem esse negócio aqui. Mas, enfim. O cenário de uma blogueira. E aqui, gente, tem onde eu guardo o álbum. Aqui não é fosco. Ele tem brilho. Por isso, ó. Não sei se vai dar pra ver direitinho. Mas ele é todo brilhoso. Aqui parece uma almofadinha, assim, bem macio. E guardo o álbum aqui e fecho aqui. É isso. Eu queria muito compartilhar com vocês as fotos desse álbum. Porque foi um momento muito, muito, assim, realizador na minha vida. Eu sei que muita gente quer ter a oportunidade de fazer um curso. De estar na faculdade, na universidade, enfim. Então, eu quero parabenizar a todos. Que por esse momento, caso vocês já tiveram eles. Eu quero agradecer a todos que me apoiaram, enfim. E dizer pra você que quer muito também. Que você vai conseguir. Vai atrás. Que vale muito a pena. Tá bom? Então, é isso. Muito obrigada. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.